Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um Pô na Garagem, pessoal. Boa tarde a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu estou gravando um tutorial de um presente de um amigo. Um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa, ele me presenteou e eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar de mini torno. O que é um mini torno? Na verdade o mini torno, para mim, eu entendo como uma morsa, uma morsa de bancada. Onde você pode prender a peça. Outros chamam de morsa, outros chamam de mini torno. Pessoal, essa aqui é a caixinha. Essa é a marca desse mini torno, excelente. Deixa eu mostrar para vocês. Base fixa, mini torno. Está aqui, base fixa, 60 milímetros, composição, ferro fundido, aço. Então está aqui, eu gostaria de abrir com vocês, para a gente ver esse mini torno. Então vamos abrir aqui a embalagem, muito bem embalado. Uma caixinha bem resistente. Vamos ver aqui o que ele mandou para mim. Olha, opa, está aqui. Uma bonitinha, hein, cara? Deixa eu ver onde é produzido. A mini torno, base fixa, produzido na Índia, importado, tá pessoal? É uma marca indiana, então, tá? Desse mini torno aí. Muito bem reforçado. Olha, bonitinho, hein? Legal. Pessoal, lembrando que esse mini torno, essa pequena morsa, é para fazer serviços relativamente pequenos, tá? É para segurar, segurar alguma peça que você precisa fazer um desbaste, né? Ou usar alguma ferramenta aí, né? De, de... Alguma ferramenta, assim, de corte, né? Vamos lá, vamos abrir aqui. Aí, abriu. Oh, legal. Está aqui. Então, é uma pequena morsinha, né? Ou mini torno, porque eu acho que ela... É... Não vai nem servir na minha bancada. Uma pena, viu? Mas quem sabe na outra lá? Ah, beleza. Mas está bom o presente. O presente, né? Como dizia o meu pai, cavalo dado, não se olha os dentes, né, pessoal? Então, é uma pena que não vai servir nessa bancada. Está aqui o mini torno. Tá, pessoal? Bom, pessoal, quero mandar um abraço para um amiguinho meu aí, o filho de um amigo meu. Para o Murilo Romero. Tudo bem, Murilo? Obrigado por você estar assistindo os vídeos do Pó na Garagem, viu? Quero agradecer. O Murilo, ele é um rapazão aí que gosta de assistir os vídeos aí do Pó na Garagem. O pai dele se chama Emerson. Um abraço para você, Emerson. E a mãe do Murilo chama Denise, o nome da minha prima. Um forte abraço, Denise, para vocês também. Obrigado aí pelo carinho que vocês estão tendo aí com o meu canal. Quero agradecer. E eu quero também mostrar uma porta que eu restaurei, que infelizmente não deu para gravar o vídeo, porque era muito extensa, tá? A gente vai dar um tour aqui. Eu vou te mostrar uma porta e as janelas que eu tenho que restaurar ainda, pessoal. Quer ver? Vamos lá. Vamos dar um tour aqui. Aí, pessoal. Essa é uma porta camarão, tá? Então, ela vem aqui em cima e ela desce. Tá? Essa aqui seria a parte de dentro do quarto. E aí você abre ela por aqui, ó. Dobradiça nova, tudo bonitinho, né? Você aperta aqui, ela abre e fecha, né? E aqui essa restauração foi uma restauração bem simples, né? Ela é uma porta maciça. Eu apenas lixei todo esse material, tampei alguns buraquinhos, né? Que ela tinha, algumas imperfeições. E envernizei ela. Pintei na pistola mesmo, né? E essas janelas aqui que vocês estão vendo, é todas para restaurar, ó. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, são seis pares, são seis janelas. Seis pares, não. São seis janelas. São três pares de janelas. Tá, pessoal? Então, aqui eu comecei a restaurar, eu parei, né? Eu estou tirando toda a tinta, elas são tudo de embuias, né? Madeira de embuia. Então, aqui, ó. Eu vou restaurar todas essas janelas aí e eu vou fazendo umas tomadas aí para vocês estarem vendo a evolução do projeto. Tá, pessoal? Então, esse é o serviço que tem que fazer aqui na marcenaria. É a restauração dessa janela. Entrou essa porta de um colega. Eu já terminei ela, vou entregar hoje. Tá, pessoal? E esse presente aqui do amigo meu que, infelizmente, não vai me servir nessa bancada onde eu gostaria que me servisse. Mas, deixa eu mostrar para vocês aqui. É muito bonitinho, é uma peça indiana. Muito bem feita, ó. Fresada. Vou mostrar para vocês. Muito bonitinho mesmo, ó. O mini torno, né? Mas, eu vou... De repente, dá para pôr ela até ali na furadeira para fazer um furo. Embora eu tenha de furadeira também. Mas, ó. Vamos deixar aí, né? Às vezes, eu aplico ela em alguma situação aí. Tá, pessoal? Pessoal, então, eu quero agradecer ao carinho de todos os inscritos. Muito obrigado. A gente está chegando aí na margem de 1.400 inscritos. Quero agradecer a todos que comentam. Então, a todos que apoiam esse canal, o Fó na Garagem. Quero agradecer muito. Estou muito satisfeito com o resultado, tá, pessoal? É um canal que não tem nem um ano e meio de canal. E está fazendo... Para mim, é um sucesso. Porque eu comecei como uma brincadeira. Eu comecei, né? Eu ressalto, né? Eu não sou marceneiro. Eu sou amador, robista. Então, eu gosto o quê? Eu gosto de usar a marcenaria como hobby, né? Como você usar... Faça você mesmo, né? Restaurar, né, pessoal? Fazer restauração, né? Fazer um pouquinho de tudo, tá? Então, quero agradecer a todos. Quero deixar um abração para todo mundo que assiste. Ao público feminino, obrigado também. As pessoas aí que estão me assistindo. Quero mandar de novo esse abraço para o Murilo Romeiro. Murilo, obrigado pelo carinho. Obrigado aí por você estar assistindo os vídeos do Fó na Garagem. Lembrança aos seus pais. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha para a gente. Fortalece o seu canal. Isso ajuda muito. Fiquem todos com Deus. E tenham um ótimo final de semana, galera. Obrigado e um forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.